InfoDV apresenta mais um tutorial Olá meus amigos, novamente o João trazendo mais um manual aqui para todos Então galera, o negócio é o seguinte, no manual de hoje eu vou estar ensinando para vocês Como fazer para medir a velocidade de sua internet sem o uso de aplicativos É um site que eu descobri aqui, que é muito bom para isso Lembrando que esse site vale tanto para computador e celular Então quem quiser medir pelo computador também pode Inclusive as empresas sempre recomendam medir pelo computador com o cabo sem medir pelo roteador O pessoal fala que é melhor porque o roteador ele oscila muito E pelo cabo ele tem uma instabilidade melhor Então vamos lá, vou estar demonstrando aqui Vou procurar o meu Chrome Já achei o Chrome, vou dar dois toques nele, vai carregar a tela inicial Então pessoal, aí aqui cai na tela Pesquisar ou digitar o URL Vou dar dois toques, vai abrir o teclado Pronto, abrir o teclado Então pessoal, o nome do site é o seguinte Fast.com Se escreve FAST.com Eu não vou digitar o site completo aqui Porque como eu já abri ele uma vez aqui no meu navegador Então já ficou salvo no histórico Então eu vou apertar só a letra F E ele já vai aparecer o nome do site completo Porque eu já abri ele uma vez Então eu vou botar F F ViuFAST.com Já apareceu aqui Lembrando FAST.com Então agora eu vou clicar no botão IR Para poder carregar a página Lembrando que o botão IR fica abaixo da tecla DELETE Para quem usa o teclado Google Ó, IR Pronto, só esperar Só esperar carregar a página Pronto, já carregou Agora nós temos que esperar um pouco Para ele poder começar a fazer a medição Alguns sites pessoal Quando a página carrega Tem que clicar no botão INICIAR TESTE Esse site aqui é muito fácil Não precisa clicar no botão INICIAR TESTE Só em carregar a página Ele já mostra Só em carregar a página Ele já inicia o teste da sua internet Automaticamente para medir Ele já mede automaticamente Assim que a página carrega Não precisa clicar em nenhum botão para iniciar Bom, provavelmente ele já terminou Só um detalhe importante Que eu gostaria de estar explicando Que é o seguinte Quando você vai varrendo a tela Para poder conferir Qual é a velocidade da sua internet Ele mostra somente a taxa de download Se você quiser saber A sua taxa de upload Você vai ter que clicar no botão Mostrar mais informações Então eu vou demonstrar aqui para vocês Já carregou Vou varrer Português Brasil Aí quando ele fala isso A velocidade da sua internet é Porque ele já mediu Enquanto não aparecer Ele se avisa porque está medindo Tem que esperar Então carregou a página Não vai logo varrendo para a direita não Espera um pouco Porque ele vai carregar a página E logo em seguida iniciar a medição Então ele falou A velocidade da sua internet é Varrendo de novo 26 Então está dando 26 MB Está certo Porque eu tenho 25 Então está dando 1 a mais Então aqui ele está dizendo Que a minha taxa de download Está em 26 MB Agora se eu quiser saber A minha taxa de upload Eu vou varrer para a direita Mostrar mais informações Mostrar mais informações Eu vou clicar aqui Pronto Cliquei em mostrar mais informações Agora eu vou varrer para a direita A velocidade é 26 26 é a taxa de download Agora varrendo para a direita Latência Não carregado Mas aqui vocês não precisam se preocupar Com isso Não precisa mexer Varrendo mais MS está dando 29 Que deve ser alguma perda de pacote Alguma coisa assim do tipo Então varrendo para a direita Upload Varrendo de novo 22 Está certo Porque eu tenho 25 Então está dando 22 Tem dia que dá 24 Tem dia que dá 23 Então está bom Então estou com 26 de download E 22 de upload Que é o upload É o envio As coisas que a gente envia Pelo WhatsApp Então é isso O pessoal pode me perguntar João E se eu quiser Realizar outro teste Da minha internet Sem sair da página Pode sim Vou demonstrar para vocês Agora como é que faz É só vocês virem aqui Dá um toque na parte De cima da tela Do lado esquerdo Vai falar o nome do site Agora eu vou varrer para a direita Até mais opções Mais opções Clicando em mais opções Vocês vão varrer para a direita Agora Até o botão Atualizar página Então Atualizar página Botão Vou clicar Vai carregar de novo o site Pronto Pronto 100% Já atualizou a página Agora tem que esperar Porque ele já carregou a página E já iniciou a medição Agora tem que esperar ele medir Para a gente poder Para a gente Para a gente Poder conferir Vamos ver aqui Já mediu Quando aparece esse aviso A velocidade é Já está aqui Vou varrer de novo 21% Agora já deu 21% de download Estava dando 26% Agora caiu para 21% Vamos ver o upload O upload naquela hora Estava dando 22% Vamos ver agora Vou clicar aqui Mostrar mais informações Porque senão ele não mostra A taxa de upload Eu cliquei aqui Pronto Agora varrendo de novo 21% de download Upload varrendo Ó Upload Velocidade 23% Viu? Naquela hora estava dando 22% de upload Agora foi para 23% E naquela hora estava dando 26% de download Agora está dando 21% Então estão vendo aí Que está você dando bastante A rede hoje Então pessoal Esse foi o manual de hoje De como fazer para medir A velocidade da sua internet Através do site Sem o uso de aplicativos E espero que vocês Tenham gostado aí Desse manual Qualquer dúvida Pode estar deixando Nos comentários Que vou estar respondendo Aí a todos E desde já Um grande abraço Para vocês Até o próximo manual E quem não foi inscrito ainda Poder estar se inscrevendo Aí no canal A gente agradece E é isso aí pessoal Forte abraço Para todos InfoDV Apresentou Mais um Tutorial Tchau